Pessoal, vamos falar sobre a revolta das polícias militares dos estados que está acontecendo. É realmente um negócio impressionante. Essa notícia foi sugerida por Peter Fazbico no Natal, Barroso entalado em cárcere de privada, Lucas dos Santos, Meu Amigo Só Pensa em Overclock, Profrevolt, Duzão Libertário e Escuta em Cajá Gogô. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta aqui do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a gente já falou um pouco sobre isso. Ontem, os governadores abriram aí, release the cracker, soltaram o cracker, quando disseram que, quando o Wellington Dias lá do Piauí decidiu falar que não porque os governadores vão botar a polícia defendendo o STF contra eventual golpe do Bolsonaro. E eu avisei no vídeo que eu fiz sobre isso há uns dias atrás que isso daí era uma coisa meio estranha, porque, no final das contas, meu amigo, eu sei que Bolsonaro não tem apoio irrestrito do exército. Tem muita gente lá dentro, ou das forças armadas, tem muita gente lá dentro que não é favorável a ele, mas o grosso é. E, nas polícias, eu não sei se os governadores têm esse mesmo apoio. Eu falei na época que eu sabia que até que aqui no Rio não é, porque eu conheço o pessoal aqui no Rio. Aqui no Rio não tem. E, pelo que eu estou vendo aqui nas declarações, não tem lugar nenhum. Ao contrário, os governadores estão agora extremamente preocupados com a rebelião na PM. Coisa que, em última análise, foram eles que iniciaram. Eles que peitaram esse negócio, dizendo que não vamos usar a força também. E se ferraram. Se ferraram bonito. Bom, parece que o Dória tirou um comandante da PM, eu já falei isso em outro vídeo, coisa e tal. E agora o pessoal está reclamando, porque isso é inconstitucional. Em tese, não tem nada que impeça um policial, no horário de folga dele, de participar de manifestação política. Enfim, estão questionando esse troço todo aqui. Associação de Policiais Reage, a decisão do Dória de tirar o comandante lá que apoiou Bolsonaro, coisa e tal. E deixando claro que vai seguir o exército em caso de algum problema. E, realmente, Dória não esperava essa reação tão forte. Isso que foi o grande problema da reunião dos governadores lá. Eles ficaram assustados com isso. Eles perceberam que eles não têm o controle. É o que eu estou falando, pessoal. Esse pessoal da centro-esquerda, da esquerda, da isento-left ali, eles estão numa bolhazinha deles, eles estão achando que eles têm o... Está todo mundo concordando com eles, que Bolsonaro é um absurdo, que não sei o que é lá. Como é que pode? Que ataque a democracia. Quando não tem isso, não, cara. O grosso da população não é que está favorável a Bolsonaro, mas não tem essa visão deles de que está tendo um ataque a democracia e coisa e tal. Está vendo, realmente, críticas ao STF. E tem toda a justiça, a maior parte dessas críticas. Não tem lógica nenhuma esse negócio de dizer que... Ah, não, não pode criticar o STF porque está atacando as instituições. Que lorota é essa? Já que se viu isso? Enfim, os PMs lá do interior de São Paulo estão alugando 50 ônibus para vir até o Paulista. E não só os de São Paulo, tá? Parece que policiais de vários estados estão se organizando para fazer esse tipo de... De movimento, de apoiar essas manifestações do dia 7 de setembro. Então, aqui, policiais organizam uma marcha de Niterói até a praia de Copacabana. Eu imagino que de carro, né? Pela ponte. É realmente bacana isso daqui. Enfim, estão tendo aí várias manifestações de policiais deixando claro de que lado eles vão ficar numa eventual ruptura, né? Isso deveria deixar o pessoal da Central Left meio preocupado. E eles estão preocupados, tá? É lógico, eles não vão dar na vista que estão com medo dessa história, mas eles estão percebendo aquele problema que a gente apontou lá atrás, né? Política em última análise, o Estado em última análise, a fundamentação dele é a força. Não tenha dúvida, né? A Constituição, não sei o que. A Constituição, meu amigo, se fizer mais uma agora, já vai ser o que? A sétima, oitava do Brasil? Faz mais uma, pô. Isso aí é como se a Constituição fosse uma coisa importante. Pois bem, aí o pessoal aqui criticando a questão do governo de São Paulo proibir os policiais de irem armados pra casa. Não tem que deixar as armas no batalhão quando forem pra casa, né? Segundo ele, estão preocupados de muitos policiais armados irem na manifestação e quererem fazer alguma coisa. Eu não sei não, hein? Do jeito que o pessoal tá falando aqui, será que o nego vai querer fazer ruptura mesmo no 7 de setembro? Não, não creio que seja isso, não. Então, vamos chegar nisso daí, né? Aqui o antagonista confirma, policiais de seis estados se mobilizam para o 7 de setembro e a tônica adotada é a ruptura institucional. Não vamos aceitar o comunismo e coisa e tal, esse tipo de coisa. E vamos ver como é que vai ficar isso daí, né? Aqui, ó. Mais sobre São Paulo. Está declarada uma guerra contra o Dória. Teve uma entrevista do Coronel Tadeu, que é deputado federal, lá no Pingo Nuziz, na Jovem Pan. Bem bacana a entrevista, vale a pena dar uma olhada lá. Em que ele fala justamente que... Fala aquilo que não há nada que proíba os militares de participar de atos políticos. No horário de folga, evidentemente. E que o que o Dória fez foi injusto. Está arriscado esse negócio sobrar pro Dória mesmo, hein? Agora, teve um outro problema aqui que eu acho um problema mais sério. Por exemplo, esse caso aqui do Coronel do Ceará, que convocou a população pra invadir o STF em 7 de setembro. Esse tipo de coisa não é o objetivo do protesto, tá? Isso daí não é o objetivo da manifestação, evidentemente. Esse tipo de coisa aqui, eu não sei se esse senhor, ele tá fora aí da realidade, se a coisa tá tão feia assim, ou se realmente é um filtrado. O cara quer causar... Lembra que eu falei pra vocês que a grande preocupação é o que o pessoal quer é repetir um capitólio aqui no Brasil. Ter uma ação desse tipo, a televisão vai fazer o escarcel dizendo que não, que nossa senhora, que olha só, que estão querendo fazer insurgência e derrubar o STF, não sei o que lá. E aí vai justificar todas aquelas medidas malucas do pessoal do STF de proteção, de prender gente, de desmonetizar canal, de fazer não sei o que lá. Não sei o que lá. Então, assim, esse tipo de coisa realmente não é o desejável, né? E aí, o cara tá falando aqui que não, que eu não vou a lugar nenhum se não for pra tomar atitude, não sei o que lá. E o Estadão já pegou a deixa desse discurso do cara lá, do Coronel do Ceará, e falou que, não, que 7 de setembro tá sendo convocado um golpe, né? Ninguém pode ir pra Brasília simplesmente pra passear, balançar bandeirinha, tão pouco ficar acampado. Vamos juntos adentrarmos o STF no Congresso e coisa e tal. Olha só, é o que eu tô falando. Isso aqui é o que a esquerda quer. A esquerda quer golpe. Eles querem ruptura. O que tá acontecendo aqui é pesagem de força, meu amigo. Não tenha dúvida. É isso daí. É botar, ver quem tem mais força nessa história. E Bolsonaro tá saindo muito bem nessa história daí. Tudo leva a crer que os protestos de 7 de setembro vão ser enormes, e isso vai dar uma força muito grande pra ele. Vai botar o STF numa posição ruim, porque vai deixar claro que medidas que eles tomem a partir daqui, medidas adicionais, não tem apoio popular e não tem apoio nem do exército, nem das polícias. Ou seja, eles têm que ter coragem pra fazer qualquer coisa a partir daqui. E é isso que Bolsonaro quer. Ou seja, ele quer justamente ter essa imagem de força pra apresentar politicamente, pra se cacifar politicamente para essas negociações com o STF. Aqui eles falam que tá sobre eleição, que o Bolsonaro tá com rejeição, não sei o que lá. Como eu falei pra vocês, eu não me importo com esses números de eleição, tá muito cedo pra isso. Esses números tendem a melhorar muito daqui pra frente com o fim da pandemia. E eu desconfio que esses números não são tão significativos assim, que o negro deu uma caprichada nisso daí por motivo político. Mas de qualquer forma, é importante pra ele, porque ele tem que mostrar força pela questão da briga aberta declarada pelo STF. O STF decidiu brigar de peito aberto, entrou na política de peito aberto. E isso é um risco enorme. O STF está de fato destruindo a instituição. Ele tá acabando com a independência de poderes. Os integrantes do STF estão se voltando contra a instituição do STF. O Alexandre de Moraes tá entrando numa de que, ah não, olha só, o STF entrou no modo bateu-levou e não vai mais admitir em silêncios a roubos do presidente. Ou seja, ele tá dizendo que o STF virou um órgão político. Acabou a jurisprudência, acabou a inércia judicial, acabou tudo. Ele virou um órgão político e vai atacar o presidente de qualquer forma. É aquele negócio. Eu espero sinceramente que esse cara esteja sendo isolado lá no STF, porque do jeito que ele tá querendo colocar... Lembra que eu falei pra vocês? Todo mundo quer conversar. Isso daqui de gente querendo invasão, intervenção militar é uma meia dúzia. Ninguém quer intervenção militar. Isso não ajuda nada. Não ajuda a liberdade. Não ajuda ninguém. O que o pessoal quer é que a coisa fique equilibrada. Que você volte a um sistema em que o STF atue como corte, não como partido político. E é isso que se pretende com essa manifestação. Esse tipo de coisa aqui torna tudo mais difícil. Como eu falei, todo mundo quer a paz. Menos PSDB e o Alexandre de Moraes, que é o representante deles lá. Por quê? Porque pro PSDB não interessa esse tipo de paz. Essa coisa de paz dá problema pra eles, porque vai chegar na eleição no ano que vem, vai ser Lula versus Bolsonaro e o PSDB some do mapa político. Eles querem que o negócio desande, que o negócio descambe pra uma invasão, que tenha briga, que invada congresso, que invada não sei o que lá. Você pode ter certeza que tiver qualquer mínima tentativa de invasão, a televisão vai dar aquele negócio, aquele foco, como se fosse um negócio e tal. Realmente é preocupante isso daqui. É preocupante esse tipo de gente estar pensando nesse tipo de ação. Provavelmente isso daqui é infiltrado, que está querendo fazer isso. E é realmente grande risco dessa manifestação. Vamos ver como é que acontece as coisas. Eu vou estar aqui no 7 de setembro, aqui na Avenida Atlântica, no Posto 5. Quem quiser aparecer por lá, a gente vai se encontrar por lá. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site htps.2.2 barras.ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa. Então, vamos lá.